Cookies são pequenos arquivos contendo um conjunto vasto de informações coletadas sobre o usuário que são armazenados em um servidor ou localmente no computador ou smartphone do usuário e é usado para rastreá-lo a cada vez que ele acessa uma página, contendo um rastreador daquele domínio. O rastreador então envia solicitações para o dispositivo local e recebe respostas do cookie a fim de identificar e rastrear o usuário pela web. E ao bloquear os cookies, eles alegam que isso já seria suficiente para impedir o Facebook e outras Big Techs de rastrear os usuários, o que é falso, já que faz alguns anos que os mecanismos de rastreio vêm evoluindo para não depender mais de cookies de terceiros que estão sendo substituídos por impressões digitais de navegador e impressões digitais de dispositivo. As requisições de JavaScript simplesmente extraem informações da versão e tipo do navegador e sistema, os componentes que compõem o hardware do dispositivo, os periféricos e o comportamento do usuário na página a qual ele está interagindo, como toques na tela ou movimentação do mouse e, com tudo isso em mãos, atribui-se a ele uma impressão digital, de tal forma a destacá-lo de outros usuários ao navegar na web. Este aqui é o site deviceinfo.me. Ele basicamente informa todos os dados possíveis que um site é capaz de obter através do seu navegador. Enquanto no Tor Browser o site não faz a mínima ideia de quantos microfones, alto-falantes ou câmeras o meu computador possui, no Brave ele não só descobre todas essas coisas, mas também a arquitetura real do processador, memória RAM, status da bateria atual, conexão Bluetooth e uma série de plugins que eu sinceramente não faço ideia do que são. E mais uma série de informações que no Tor Browser estão todas como status unknown, que significa desconhecido. O que significa que os sites são incapazes de extrair estes dados, se eu estiver usando, é claro, o Tor Browser.